A Lampreia foi a iguaria em destaque durante o fim de semana em Ponte de Lima. O município promoveu o fim de semana gastronómico da Lampreia, inserido no projeto em época baixa Ponte de Lima em Alta. A Lampreia é um prato sazonal, mas constitui também o ex-libris da nossa gastronomia tradicional. Há muita gente que vem a Ponte de Lima também comer a Lampreia, que é muito bem confeccionada pelos nossos restaurantes e obviamente que nós não poderíamos descurar esses pratos, complementares também ao arroz de sarrabolho, em que a gastronomia se constitui verdadeiramente como um fator essencial da atratividade para trazer gente a Ponte de Lima. Desde que Ponte de Lima aderiu a este tipo de fins de semana, notou-se uma grande melhoria no sentido da procura dos clientes, de ir à procura do que estará em festa nesse fim de semana. Desde a Lampreia, desde o sarrabolho, desde o bacalhau com cebolada, e as pessoas vêm à procura. É uma forma de um bom caminho para que os turistas e as pessoas nos procurem. A Lampreia vem do rio, vem que vem viva, a gente deita-lhe um bocado de vinagre, água quente, tira-lhe aquela pele, depois é aberta com vinho tinto verde da região e depois faz-se um bom refogado, põe-se a refogar a Lampreia e dali temos que lhe dar o nosso paladar, que nem toda a gente dá o paladar de cada um, mas todos eles fazem a Lampreia como deve ser e como ela é boa. Confeccionada de várias formas, a Lampreia é muito apreciada em toda a região do Alto Minho. Na mesa não faltou ainda o leite creme, uma sobremesa típica de Ponte de Lima.